e aí pessoal tudo bem voltei aqui para fazer mais um troféuzinho com vocês aqui o nome desse troféu aqui é o super aquecimento né esse troféu você tem que terminar uma operação especial sem que você receita 50% da temperatura da arma PG 240x tá então pessoal vai jogando o seu jogo modo história vai continuar na história do jogo tá e você vai chegar nessa regiãozinha aqui faz algumas missões aqui e tal vai aparecer essa opçãozinha aqui de estrelinha aqui ó essa aqui aqui você é um NPC de fazer missões especiais então você vem aqui fala com ela faz essa missão aqui ó Zenórico eu tô fazendo no modo história né que é o fácil e o level 1 aqui ó o level normalzinho dessa fase bom então é essa operação especial aqui é num parque de diversões né de dinossauros né então o objetivo é de ir atrás da arma PG 240x e retornar com ela enfim terminar a missãozinha é sem que ela esquenta tá então vamos lá pessoal nosso primeiro objetivo então é chegar para pegar a arma PG 240x você vem aqui ó tem que ir naquela melhor direção lá onde é que tem essa fumaça lá nós vamos por essa direçãozinha aqui ó lá do esquerdo da ilha como tá no fácil então não foca em matar os caras aqui gastar bala e tal aqui não vamos só fazer missão mesmo a arma PG 240x ela não é nem uma arma é um trambolinho que você tem que carregar que ela esquenta tá com o sol então você tem que ficar focando em andar sempre pela sombra o máximo possível como quando você vê gota é a parte que tem água e você consegue resfriar ela entendeu quando você tá na sombra ela não vai esquentar né ela vai manter e quando você vai levar para a água ela resfria né ela volta para o zero vamos pegar vamos pegar assim que eu pegar a arma lá explico melhor esse vídeo vai ficar um pouco grande né porque eu vou fazer missão aqui com vocês aqui e tal então se vocês quiserem é acelerar no vídeo fique à vontade então primeiro objetivozinho é matar o comandante daqui vamos pegar o comandante daqui e aí ficarem aqui ó vem cá pegar a chave dele por algum lugar aqui vai estar aqui ó vem cá abre essa belezura aqui essa belezura é certe hope Eu vou matar um pouco. gente aqui pra tá explicando como é que é o sistema dessa... desse trambolho não é jogo de tiro tá mas vamos lá seguinte ela aqui ó ela tem 10 quadradinho 10 barrinha ali opa aqui ó ela tem 10 barrinhas ali certo então você não pode deixar que ela pega 6 barrinha né 50% de 10 é 5 então não pode passar de 5 beleza então você vai ter que andar pela sombra tá até chegar no... retornar ao carrinho né nós estamos aqui né agora tem que... vim pra cá certo como é... como tem a bússola aqui ó... norte né... norte e sul leste e oeste então nós vamos ter que ir pra esse lado de cá aqui ó... certo... vamos lá anda sempre com ela pra você ficar monitorando né... temperatura dela e enfim... vamos ir pra lá... vamos sul pra lá... vamos sul pra lá... beleza... olha sempre com a sombra tá... vai lá pra aquela direção lá... vai pra aquela direção pra lá... então sempre que você olhar um... uma gota no mapa... vai por ela... e se porventura precisar... você usa... vamos lá... vamosá subir no mapa... bom Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.